Bora! Mano, mas tem hora que você equipira que eu prefiro cair em cidade movimentada tem hora porque é mais fácil trocar tiro e ninguém tem ninguém e ninguém cutir? Às vezes é, cair no início é a melhor coisa mesmo, cara. Em cidade tretosa, mas tipo, geralmente cidade tretosa só os mais bravos caem, então nem sempre é interessante. Tem uma música. É. Que nem aquela hora lá nós deu cagada, né? No quê? Naquela hora lá na cidade da sorte lá. Cidade da sorte? É, que você levou uma pancada. Não, salgada, né? Não, ali não é sorte não, ali é minha cidade. Porra! Respeita a minha cidade. Paulinho, você pode falar que eu dou sorte em qualquer lugar do mapa, mas... Salgadinha, você respeita a minha cidade. Eu vou aceitar seu pedido de desculpa, tá bom? Não, irmão, desculpa. Respeita a minha cidade. Você é o cara de cavalo. Você é o cara de cavalo! Nossa, mano! Depois dessa aqui, o baú foi gentil comigo. Que isso! Esse baú tá te amando. Bom, sorte, velho. É só uma vez só que acontece. Ó, Teninho, ó. Você não quer não? O quê? É inimigo? Não. Não, não, não. Usa essa porra, não. Eu não uso essa porra, não. Essa porra uma hora me mata. Eu fico com raiva mais ainda dele. Ó, aceita. Tá começando a ficar bom no loot. No loot, faltou só uma arminha pra melhorar ele. A escopreta? Não, a escopreta eu já tenho uma escopreta aqui. Eita porra! Eu ainda não achei uma escopreta. Eu tô com raiva aqui. Eu tô faltando é só duas armas mesmo. Uma submetralhadora razoável e um rifle. E um shieldão de 50, tá faltando aí? Tá também. Eu dou então. Ó, a escopreta eu achei uma aqui, ó. Eu tô com um azul aqui, tá? Não é lá a melhor escopreta. Eu vou dropar aqui, Paulinho. Eu tô sem slot, pode ser? Beleza, já tô chegando. Isso, fecha tudo, pra pegar uma coisa só. Eu tô com um azul aqui, Paulinho. Que isso, Paulinho? Isso tá mal, hein, cara? Tá mal, mano. Aê, agora sim. Começando a ficar legal meu loot. Nem diz meu amigo. E esse pau aqui dentro dessa casinha de cachorro? É, tem um monte de casinha de cachorro com loot assim, mano. Eu acho que eu vou descer lá em cabana, hein. Vai. Me espera aí, então. Nossa, mano. Esqueci que eu tenho que buscar a luz. Ô, saideira aqui, mano. Aí se pá, mais tarde eu entro. Se é animal, eu entro. Beleza. Cadê? Vai lá em cabanas, não? Vou. Eu pensando que a Luana tava mandando mensagem aqui pra ir coletar, pra ir no mercado, que a gente tem que ir no mercado, né? É, não. É pra coletar cartas no Clash Royale, mano. Ah, não. Ah, caralho, velho. Criou um monstro, mano. Ô, tem fogueira aqui, mano. Que merda. Ô, só que nós temos que dar um rolé da porra aí pra chegar na face. Eu tô de... Portal. Drift. Acende a fogueira aí que eu tô chegando. Tá um pouco longe de mim aqui. É fogueira automática, nego. Como assim? Aquela fogueira aqui já tem no jogo, pô. Olha lá, ó. Ah, tá. Achei um aqui também. É, tem um aí. Pronto. Deixei. Oh, eu nem preciso dar rolé, não, mano. Dá pra nós ir de corda aqui, ó. Agora vai ficar flodando até eu responder ela. Eu dou uma raiva, velho, disso. A Natália também é desse jeito. Vamos, essa muda de casa mesmo. Vai ficar mandando isso até amanhã. Isso vai... Vai, ele me irrita, velho. Ó, o cara tá de sniper, velho. Nossa, filha da puta. Eu jurei que eu ia morrer, velho. Eu falo. Eu te ganhei. Foi mal. Mal, jurei que eu ia morrer, velho. Desgraçado. Ó, Paulinho. Paulinho. Até parece que eu ia te trollar desse jeito, mano. Eu trolo de tacar... Falando sinceramente? Você era capaz de trollar, sim. Não, Paulinho. Ô, Paulinho, já falei, ó. Minha regra é a seguinte, ó. Antes dos 50, eu trolo numa boa. Passou dali, já começa a dar uma seriedade pro jogo. Chegou nos 20. Não brinca comigo. Passou vagabundo por aqui, ó. Mutou a... Mutou a lua, mano? Não, ela desistiu, mano. Ela vai tanto de lá pra mãe dela? Não, só às vezes. Mas é bom, velho. Só quando ela diz assim, ó. Vou te dar folga. Aí ela vai. Mas, tipo assim... Eu não reclamo não, porque... Querendo ou não, folga é necessário, né, mano? E, ô, ela ficar sozinha aqui também não é legal, não. Não, de manhã, que nem eu tô falando. Exatamente. De manhã é bom ela ir pra lá mesmo. Aí tem dia que ela fala que vai ficar lá, mano. Nem me oponho, não. Eu não me oponho porque... Eu não me oponho porque... De fato, tem dia que você quer ficar sozinho, né, mano? Ah, mano, tem dia que eu tô desse jeito mesmo. E a Nath não entende. Pô, sendo sincero pra você, hoje eu queria ficar quieto o dia inteiro, mano. Tipo... Mas aí ela já tá... Tem até preguiça de buscar, né? Isso, aí ela já tá querendo... Vim. Dar uma volta. Comer e tal e tal. Beleza, então. Ah, mano, a Nath queria sair, velho. Eu nem leio muito moral, sabe? Você tá de novo. Ô, mano, eu tava conversando com a Lu. Eu tava conversando com a Lu sobre a Nath. Ô, é bonito, cara. De verdade, eu não tô de caô pra você, não. É bonito ver o olhar dela pra você, cara. Sério mesmo, velho. Como assim, velho? Mano, você vê que a menina... Ô, ela faz tudo por você, Paulinho. Caralho. Não, eu digo assim, mano. Ela tem um olhar de cuidar você, tá ligado, mano? De... Sei lá, velho. Não sei explicar, não, velho. Querer cuidar, querer estar sempre junto, né? Exato. Sei lá. Eu tava falando pra Lu, velho. Puta que pariu. Ó, o Paulinho ganhou na loteria, velho. É raro, né, velho? Achar mulher assim, né? É, cara. Ô, igual você tava me falando aquele dia que tá meio cansado e tal, e tal, e tal. Mas, Paulinho, se meu conselho valer alguma coisa pra você, cara, desiste fácil assim, não, velho. Você sabe que vale. Não desiste fácil assim, não, cara. Porque aquela menina ali, ó, não conheça ela, mano. Mas o olhar dela já conta muita história. Saco? Pelo pouco tempo que você já vive junto, né? Já viveu junto, né? Exato. O olhar dela em você já conta muita coisa, cara. Teninho, se eu te falar uma coisa aqui, você não vai acreditar. Mano, se eu pegar e virar pra ela e falar assim, eu vou jogar hoje o dia inteiro. Ela só pega e fala pra mim, tá bom. Ela não me enche o saco pra nada, isso aí. Ela não chamou pra fazer alguma coisa, não chamou pra ajudar em nada. Não faz nada, ela só fala simplesmente, tá bom. A Lu, mano, ela é parceira demais. Sério mesmo. Só que a Lu, ela, antigamente, ela não tinha muito isso. Ela, tipo, não tava nem aí pra me jogar. Eu podia jogar 30 horas por dia, que ela tava pouco se fudendo. Ultimamente, eu tenho sentido um certo bloqueio dela. Ela anda meio que... Ah, você podia me dar atenção. Ah, você podia ir. Carente, né? É. Eita porra, Alcão. Vem cá, Paulinho, vem cá. Para aí, para aí, para aí, para aí. Eu tenho glide, eu tenho glide. Então eu vou usar aqui, mano. Então eu vou morrer nesse cara. Pode usar. Mano, tomei no cu. Eita porra. Espera aí que eles vão se apegar e explodir aí fora. Está tudo na tempestade, Luciano. Nossa, mas você tá ruim de drop, hein? Eu tô ruim de mira, eu tô ruim de tudo. Os caras jogam bem em grupo, hein? Se cercaram, legal. Boa, moleque! Que headshot! Boa, Atenil! Olha o grupozinho aí, ó. Ah, não, velho. Agora a Luana trollou. Ligando durante o play, velho. Eu avisei para ela, mano. Aí é chato, mano. Você atende ou não tem não? Ô, minha linda, eu tô no play. Eu te falei, doido. Eu tô no play, doido. Deixa chato, velho. Tá bom, tchau. Arruma sua arma aí, ó. A 12 tá no lugar errado. Tá não. Não, é porque é bugado aí pra você. Mas tá no lugar certo. Não, agora você tá com loot tops. É. Agora vai te atentar. Não, agora ela vai ficar grilada. E aí, Tenin, que nem você falando aí. Agora ela inventou disso. É, ultimamente ela anda com essas bobeirinhas, mano. Tipo, do nada ela quer uma atenção dobrada. Ela quer ficar em cima. Eu não sou muito de ficar grudando. Não sei se você já percebeu. Nossa, como você errou essa bala, irmão. Não sei, Paulinho. Vou até calar a boca aqui. Eu tô cercado. Ó, tem vagabundo ali, tem ali, tem ali, ó. Vagabundo de três cantos. Fica quietinho, bate, não faz nada. Deixa o pau comer. Vai pra trás da montanha aí. E deixa a pele ir. Ai, meu Deus. Agora eu não te entendi, não. Agora você trolou. Olha o vagabundo lá pegando os drops, ó. Boa, Teninho, parabéns. O cara trolou. Jogou demais, cara. Agora eu tenho as armas boas, velho. Só que vida não tem, Paulinho. Ó o lança lá, Teninho. Ó o lança lá, Teninho. Tô ligado. Vou deixar o arco pra pegar ele. Ó o troco. Vira, 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 por favor. O shieldinho já tá salvando. O shieldinho já serve. Desce a tempestade, velho. Não, não dá nada, não. Ó lá o outro drop. Vai lá, porque o gás comendo. Olha. Nossa. Vai com o shield novo. Nossa, Teninho. Sem mais três, hein. O inimigo. O que? O que? Aqueceu. O que? O que? O que? O que? Eita porra Ou eu contra um cara Morreu Credo ai O cara é bravo O cara é bravo O cara tem um profissão Olha o cara Jogou demais TN